Fala galera, o que tá falando aqui é o Isaac, temos mais um vídeo Desculpa, mas quero a minha mãe rir Ah, nós estamos com o meu irmão aqui Fala aí galera, fala aí galera, o que tá falando é a Kistia Ei, fala aí Fábio, seu doidão Hoje nós vamos jogar um jogo, quase dos dois, eu escolhi uma mano Nós vamos tentar passar de fase, tô acabando Tem um menino aqui, chamado Flávia, ele não tá sabendo que eu tô acabando o vídeo, gente Mas gente, eu já tô falando, deixa Não, não dá pra passar a fase, tá acabando aqui no som Dá pra acabar aqui, dá pra... Desculpa a conversa aqui, tá meio... Tá, vou passar esse toço aqui Cadê o... Aqui, hoje nós vamos jogar, 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 jogar Ah, o negócio aparece, vamos jogar, vamos jogar Aqui, continua, continua Vai, continua, continua, continua Ai, ai Fábio, é um amigo aqui, tá... Gente, nós estamos... Não, não, para, para Nós não estamos nessa fase Nós estamos nessa fase Aqui, ó, essa fase Não, aqui Nós estamos aqui, gente E eu sou o primeiro a jogar Vai cagar, Fábio, esse é o meu vídeo Tá? Não, vai cagar Nós vamos jogar de jogo Tinha tanta conversa, gente Tinha tanta conversa Que aqui não dá pra jogar, não Eu vou ficar aqui na coberta aqui, ó Fica aqui na coberta Outro O globo, pula Ó, vai, pula Onde dava meia-noite, aí eu vou pular aqui Que deixa eu... Deixa eu sair cima do meu celular Desculpa Aqui, ó Tá aqui, ó Não! 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 Ih, perdi, perdi, perdi! Gente... A gente vai fazer um... Não! Ah! Onde está? Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Vocês não deixam jogar, nem faz! Obrigado, né? Bora! Tá fácil! Tá fácil! Tá fácil! Ó, tá fácil! Vai, pula! É difícil, gente! É muito difícil! O meu tablet que abaixa tudo, só que ele é devagar, não sei! É difícil! Meu irmão tá aqui do meu lado! Fala seu nome! Fala seu nome! Fala seu nome, irmão! Fala seu nome! Tem alguém aqui na janela que chama Fábio! Ô, gente! Desculpa por uma coisa aqui, ó! Desculpa! Desculpa! Fala seu nome, ô! eu não posso pegar um minuto quieto não eu feiei eu feiei gente eu feiei é assim ó o meu nome já meu nome é exato se inscreva não se você não é inscrito no canal se inscreva e a gente vai colocar uma meta de like 10 mil likes só 10 não só mil likes né quer dizer só 200 likes só 200 likes ainda não quero deixar vocês capricha no like caindo e não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito me dá uma chance com honra não não o Não, 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 uai Não, 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 não eu tô pulando antes aí eu vou assim vou deixar agora pula aqui ó parkour dele, parkour dele, parkour faz aqui ó, parkour aqui, vai pra você parkour aqui vai pra você parkour aqui, isso, vai ó, agora não vai correr, vai correr vai, isso, isso, agora cara, aprendi aprendi, vai, vai, joga aqui, vai pula, isso, pula pula, ó, pula, vai fazer assim vai pula, isso, ó, peguei aqui, vai abaixar, vai abaixar, vai pula, ó, ah não aqui tem que chocar, né gente, eu não sou ruim porque eu tô fazendo vídeo, mas aí porque eu já passei de fase ó, aqui ó, deixa aqui, empuxando, agora pulo e, ó, pula aqui, vai pular aqui também, isso ó, vai pular aqui, ó tá vendo câmera lenta nesse jogo, né eu queria muito, muito isso aqui ó e gente, nós vamos jogar online com os outros só esse daqui vai carregar rápido, prometo vou até orar aqui gente, isso é o evangelho que eu tô terminando que orada é essa, hein que? que orada é essa, hein nossa nove e dez nove minutos caraca né, eu já acabei de colocar ó tá arregando logo o jogo isso é muito chato o jogo nossa, eu não tenho paciência com o jogo não, gente esse jogo demora muito você vai cagar não deu mas tem um jogo aqui não vai jogar um pincel vocês vão rir muito da minha do meu bonequinho ajuda aqui carrega rápido carrega rápido eu vou dar uma pausa aqui eu não tenho paciência com o jogo não então eu não tenho paciência com o jogo não não tá arregando eu não tenho paciência com o jogo não O que é isso?